O programa de renegociação de dívidas do governo federal será limitado a famílias que ganham até dois salários mínimos e estejam devendo até 5 mil reais. O Desenrola deverá beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. Segundo o ministro Fernando Haddad, o Desenrola levará cerca de um mês para entrar em vigor por causa das burocracias. Nos últimos meses, o lançamento do programa foi adiado sucessivas vezes, porque a B3, a Bolsa de Valores brasileira, estava elaborando o sistema informático para os credores aderirem às renegociações. Confira os resultados dos jogos desta segunda-feira. Vamos à Rádio Nacional de Brasília. Repórter Bruno Mendes. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A, encerramento da nona rodada. E o Flamengo goleou o Vasco da Gama no Maracanã por 4 a 1. Classificação do Brasileirão de momento. O Botafogo é o primeiro colocado 21 pontos. E segundo o Palmeiras, 19. Em terceiro o Atlético Mineiro, 17. Em quarto o Grêmio, 17. Em quinto o Flamengo, 16 pontos. Fechando o G6. O Fluminense, 16 pontos ganhos. Lá embaixo, zona de rebaixamento. Goiás tem 7. América Mineiro tem 7. O Vasco tem 6. E o Curitiba tem 3 pontos ganhos. Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O Palmeiras venceu de virada o Grêmio por 2 a 1. O Santos venceu o Bahia 2 a 1. Cruzeiro e Ferroviária ficam 1 a 1. E o Corinthians goleou o Flamengo por 4 a 0. Quem voltou a fazer história no aberto de Roland Garros foi a brasileira Bia Dadmaia, que venceu a espanhola Sara Tormo por 2 a 7 a 1. A brasileira está classificada para as quartas de final da competição. Nesta terça-feira, a bola rola para a Série B do Campeonato Brasileiro com 5 jogos. Teremos Chapecoense e Vila Nova, Ponte Preta e ABC, Tombense e Vitória, Atlético Goianiense e Ceará, Botafogo de Ribeirão Preto e Tuano. Pela Taça Libertadores da América, 2 jogos. O Atlético Paranaense recebe o Libertar na Arena da Baixada. E o Atlético Mineiro vai até o Peru para enfrentar o Aliança Lima. Pela Copa Sul-Americana, 3 brasileiros em ação. Teremos o Estudiantes de Mérida da Venezuela e Fortaleza. Santos e News Old Boys da Argentina. E o Botafogo vai até Quito para encarar a RDU. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Os Jogos Abertos de Goiás, edição 2023, tiveram início neste último final de semana. A competição, organizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, realizou suas primeiras etapas na cidade de Campos Belos e Quirinópolis. Cerca de 750 atletas de 14 municípios participaram deste primeiro final de semana de jogos, em que foram conhecidas as equipes classificadas para a etapa regional. A fase regional para os classificados está agendada para os dias 25 e 27 de agosto, em Acreúna. Os Jogos Abertos de Goiás voltam daqui a dois fins de semana, com etapas em Campo Limpo de Goiás e Mineiros, entre os dias 16 e 18 de junho. Da Central de Jornalismo da Rádio Serra Dourada, César Marra. E aí E aí Obrigado.